Voltei aqui, voltei. Voltei. Voltei, voltei. Ah, pronto. Porra, caramba, guardando a frase. Maravilha. Oi, Flavinha. Oi, de novo. Entrou gente boa aqui, ó. Tiago Steffen, grande amigo. Abração, Tiago. Faz tempo. Tô gente querida mesmo. Isso aqui eu dei aula pra ele lá. Era pequenininho. Hoje é um homem de 2 metros de altura. O senhor publicou, né, na sua live aí o vídeo. Não descartou ele, não, né? Oi? Porra, não, salvei, salvei. Salvei, 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 salvei. Tá bom. Alguém perguntou da minha gata, a Madalena. Minha gata, ela tem 11 anos, é uma gata da raça Sphinx. Ela não tem pelo. E quando fica frio, ela fica muito carente. Então, ela quer ficar no meu colo. Não tem jeito de tirar ela de perto de mim, que ela volta igual um bumerangue. Ela é esquisita, mas é igual pele. Então, já tô acostumada com ela. É feia, mas é bonita. Aqui, o Tiago, o Steffen, foi o grande garoto. Adoro os pais dele, ele, a irmã dele. A irmã do Tiago, o Steffen é casada com o Jacques Fernandes. Não sei se você conhece o Jacques. Você deve conhecer no São Paulo. Isso, o Jacques. Pois é. O Jacques, né, pouco tempo. A Fernanda. A Fernanda é casada com ele lá. E o Tiago, a gente tinha uma estrutura. O sogro, na época, tinha uma estrutura na Praia de Atlântida, em Rio Grande do Sul, perto de Capão. Nós tínhamos o Manéz lá. E ele, apaixonado por cavalo, chamava-se Manéz de Caprilli. Em homenagem ao Caprilli, que é o grande nosso, digamos assim, a origem da nossa equitação francesa, que foi a missão francesa que veio pra cá e tal. E nós tínhamos, eu tinha lá umas cocheiras, tinha carriere. E eu, na época, era capitão. E eu não tirava férias. Eu sempre digo, quando eu falei pra você assim, o militar, ele trabalha, faz tudo que os outros fazem e ainda monta cavalo. Joga bola, ainda monta cavalo. Então, eu não tirava as férias. Minhas férias eram, eu levava os cavalos nossos pra lá. Naquela época, eu tinha 18, 10 cavalos. E a gente ainda construiu um pavilhão. E o pessoal ia pra lá, que ia veraniar, né? Que a gente, os gaúchos chamam veraniar. Ia passar a verana e levava cavalo. Eu dava aula. E o Thiago era um excelente cavaleiro. Parou de montar. Depois voltou a montar aí. Mas eu bato a cavaleira. Mas é bom. O Thiago falou também, ó, de que embora aquela estrutura de Atlântica... É, essa aí. Exatamente. Grande abraço, Coronel. Saudades. Falaram da minha gata. A minha gata é esquisita, mas ela é gente boa. O Basso falou, Coronel, eu sou o seu maior fã. Qual o segredo para manter a disciplina nas corridas caseiras? Vamos lá. Vamos começar. O JP falou a mesma coisa. O Grande Coronel, ícone dos esportes de maratona predial. Coronel, conta aí pra gente como é que tá sendo a sua rotina de esportes. Qual foi a metodologia que é militar mesmo de disciplina? Olha, sabe, eu não sei se é metodologia, né? A gente que gosta de fazer esporte, você sabe bem, eu parei de montar por uma questão de opção, né? Poderia estar continuando montando e tal, mas eu resolvi me dedicar a essa parte aí. Mas eu sempre corri, gostei sempre de correr. Fui sempre atleta na academia de corrida, corri longa distância, 1.500 metros. Sempre gostei de correr. Nunca fui ganhador na corrida, não. Mas eu gostava de correr. E eu sei que é uma lei da compensação também, né? Entendeu? Você toma uma cervejinha, toma um uísque, você tem que compensar por um lado, né? Fica trancado em casa. Então, quer dizer, eu bebo socialmente, né? O pessoal vai rir aí. Mas tudo bem. Então, o que que acontece? E aí, quer dizer, eu vou ficar trancado na minha casa. Meu apartamento é claro, é um apartamento pequeno, aí de 420 metros quadrados, entendeu? Brincadeira, quem deram? Então, quer dizer, aí eu digo assim, o que que eu vou fazer? Eu não posso. Porra, a minha filha me incomoda. Pai, não bota a cara na rua. Pai, não sei o que. Mas olha, eu vou te falar que a sua filha tem toda a razão. Eu não sei se todo mundo aí sabe, né? Além de sua amiga e amazona do hipismo, do salto, eu sou médica, sou anestesista e eu tenho estudado muito sobre o coronavírus. E hoje saiu, inclusive, uma matéria muito interessante. Ontem eu já tinha publicado até um vídeo sobre os aerossóis, sobre a gente estar enviando a cada respiração o vírus para contaminar as áreas sociais. Quando a gente respira, por exemplo, num elevador, aquelas gotículas, aquelas partículas com vírus ficam em suspensão por até 3 horas. Então, não tem que sair de casa, não tem que pegar elevador, a não ser que use máscaras, né? Mas aí todo mundo tem que usar máscara, porque você usar máscara, você não se protege, mas você protege o próximo. É o que eu estava falando de que os militares podem trazer de positivo para as nossas vidas, né? Que é a hierarquia, que é um cuidar do outro, de ter esse zelo e essa preocupação para que você não leve a doença para mais ninguém, né? Então, essa história de o senhor praticar os esportes dentro de casa, saiu também uma matéria hoje, que você correndo, quando você está respirando, fica pelo menos a 2 metros de distância para trás e vão ficar essas partículas virais em suspensão. Realmente não está indicado mesmo, pelos estudos recentes, saiu na Bélgica isso hoje, de que você teve a praticar esportes fora do seu ambiente ou sem usar máscara. É muito ruim. Eu tenho montado os meus cavalos todos os dias, porque eu tenho que movimentá-los com máscara, mas para mim já não é tão difícil usar máscara, que eu já estou habituada no centro cirúrgico. Mas eu já vi que algumas pessoas têm muitas dificuldades. Eu simplesmente acho que todo mundo tem que sair de máscara, desde casa até a rua, e volta. A pessoa toma água, usa um canudinho. Não tira a máscara. Continua usando, volta para casa. Casa, você tira essa máscara. Se ela for descartável, você joga. Se ela for de pano, você lava. Mas essa consciência com o próximo, é isso que eu queria muito que o senhor falasse um pouco, sabe? Porque eu sei que os militares, eles são treinados, assim como os médicos, para que a gente possa ter esse zelo, né? E o senhor está praticando os esportes e servindo de um grande exemplo. Eu uso isso para os meus amigos. Mostro a sua determinação, a sua força de vontade. Oi, Catinha. A Cátia Loeb está aí. De correr oito quilômetros durante... O senhor postou um vídeo que foi épico. Doze dias seguidos, o senhor estava correndo oito quilômetros dentro do seu apartamento, que eu acredito que não seja um apartamento grande. Mas todo mundo que fica reclamando, a verdade é só uma. Quem tem esforço e força de vontade, consegue. É, exatamente. Foi por esse parâmetro, essa linha que eu segui. Eu digo assim, eu gosto do exercício aeróbico. Ah, tá bom, vou fazer malhar abdominal, mas isso não... Eu me acostumei. A endorfina, a minha endorfina, ela só se movimenta com exercício aeróbico, entendeu? Não tem como. Então, quando eu tenho alguma lesão, eu faço bicicleta, eu tenho que fazer... Senão, não tem como, né? Não tem como. E eu digo, poxa, como é que eu vou fazer? Aí, claro, aí a gente vem, pega a nossa experiência de militar, até falar aqui, meio de fortuna. A gente tem essa frase aí, que é meio de fortuna, né? As pessoas podem saber, meio de fortuna é tudo aquilo que a gente faz de improviso. Mas não no improviso, aquele improviso, digamos assim, da palavra, literalmente da palavra. É o improviso provado, né? É o improviso... Então, eu vou correr no meu apartamento. O que eu vou fazer? Eu vou, afasto os móveis. Porra, eu tô com o ombro doído. Umas porradas no ombro aqui, no imóvel, tropeço. Não vai se quebrar, que o senhor vai precisar reproposar, pelo amor de Deus. Eu tô com medo do vizinho aqui debaixo reclamar, entendeu? De eu correr, aí eu até desligo o meu microfone pra nego não me ligar, entendeu? Então, eu entro no quarto, vou e tal. Aí, agora, eu descobri uma nova, uma melhor, que é a corrida na garagem, muito boa. Então, eu desço os dez andares, corro na garagem, a garagem é fechada, não tem ninguém lá. Tudo bem. De repente, não é tão arejado, mas paciência, entendeu? É, sendo arejado ajuda muito. Vou mostrar uma coisa, porque eu mostrei na minha live ontem, que eu comprei, porque eu sou médica, então eu tenho que ir pra 100 cirúrgios, que eu uso uma máscara N95 e um óculos de proteção em cima dos óculos. E esse daqui é um face shield, que é um escudo de face, que é tradição pro português. E que quando eu uso ele, sem a máscara, vou mostrar o que acontece. Eu já, já de falar, você tá vendo que ele embaça? Claro, é. Esse embaçado, se eu tiver contaminada, é vírus. Claro. Que eu tô mandando. Então, em ambiente fechado, que outras pessoas vão frequentar, você não deve respirar. É em um segundo. Verdade, tá embaçado aqui o teu nariz, aqui. Tá, eu estou me ouvindo. Isso tudo aqui tá cheio de vírus, aí. Tá cheio de vírus. A cada respiração, imagina de uma pessoa correndo na rua, fazendo esporte, e os vírus ficam lá em suspensão durante três horas. Você entrar num elevador, sem usar a máscara... Agora, eu vou mostrar uma coisa interessante, ó. Eu vou colocar a máscara antes. E aí, a máscara, assim, ó. Todo mundo tem que usar, a partir de agora. Eu acho que essa é a finalidade que eu tinha nessa live, que eu botei em várias outras, é essa. Tá, eu vou tirar os óculos pra ficar mais fácil. Mas depois eu posso pôr os óculos também, tá? Eu vou usar a máscara. E eu vou usar o face shield de novo, tá? Como é o nome disso aí? É, face shield. Ó, eu posso falar à vontade. Embaça muito pouco. Isso é muito pouca coisa da máscara. É verdade. Muito que fica retido dentro da máscara. Eu posso falar à vontade, eu posso correr, eu posso fazer o que eu quiser, que ela não vai embaçar. Tá certo? Então, esse é o efeito da máscara. De você não contaminar o mundo. Esse é o respeito que a gente tem que ter com as outras pessoas. Porque o dia que você ficar sabendo que você contaminou uma pessoa e que essa pessoa adoeceu, ficou internada ou perdeu a vida, essa é uma culpa que ninguém quer carregar. É um amigo meu. Tá certo? Então, vamos lá. A Cris Morales. Olha só, eu vou pegar um gancho. Oi? Eu vou pegar um gancho do que você falou. Do respeito. Congenou aí, não? Não, continua. Eu tô lendo aqui, ó. Eu vou pegar um gancho aqui. Tem vários amigos que entraram aqui, ó. Esse aqui é outro sobrinho meu aqui. Vou mandar uma mensagem pra ele, porque a gente tem um código aqui. Dá-lhe camarão! A gente brinca. Mas olha só. Cris, a Kátia, todo mundo aí, ó. É, tô vendo aqui. Peixinho é o velho que mora... É o velho, pô. Velho, cara de 90 anos que mora aqui no Leme, aqui. Que é muito amigo dessa galera aí que tá falando aí. Enfim, você falou o respeito. E a nossa live, ela fala também, o tópico da live foi como... Havia visão de militar, né? Mais ou menos isso aí, né? Hoje eu tava vendo um vídeo, e tava vendo, até postei um vídeo do comandante do exército lá no nosso grupo lá do Pan Rosa Mística, lá, né? Do Nilson lá, e vi um vídeo de como o exército tá... Porque, veja bem, você fica pensando, poxa, como é que o exército... Eu falo o exército que é a minha força, mas todas as forças estão abordando dentro do quartel. Como é que ele vive dentro do quartel, né? Uma academia militar das Mulheres Negras, por exemplo, que tem 1.500 cadetes, e em torno desses cadetes, a família acadêmica dá mais de 5 mil pessoas, né? Uma sala de aula com 50... Como é que vive isso? Acabaram as aulas? Você sabe? Não sabe. De quê? Dos cadetes? Não sei. De tudo. Não, as aulas... O exército estabeleceu algumas diretrizes. As aulas das crianças, muitos estão adiantando as férias. É. Essa é a opção. O exército... Hoje foi sujeito que a gente adiante todos os feriados, pra não ter tanta perda, pra gente continuar trabalhando depois, o que eu acho que é muito justo. E hoje também foi... Hoje não, né? Mas as escolas têm adotado um modelo de educação virtual. Eu não sei como é que está sendo no exército, mas... É. O exército adotou isso. A escola de comando do Estado-Maior, que é na Urca, o Marcelo, inclusive, que estava comigo na China, está fazendo curso lá agora, mandaram isso pra casa, eles estão trabalhando de forma virtual. Mas aí você vai pegar as únicas escolas que estão trabalhando ainda, que estão... É a Academia Militar das Agulhas Negras e a Escola de Sargento das Armas, que é a escola que forma sargento e a escola que forma oficiais. Eles estão trabalhando, mas com um cuidado fantástico. Tem um vídeo muito bacana, é muito interessante isso. O rancho, onde a pessoa faz a refeição ali, espaço de um metro. A entrada, todas as pessoas para entrar no aquartelamento, construir uma passagem dos carros, onde os carros são pulverizados. O cara na guarda tem a temperatura, medindo temperatura. Pessoas que estranham a organização, não entram. Então, uma série de medidas que estão sendo tomadas, porque o que acontece? A operacionalidade da Força Armada, ela não pode perder. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, como diz o Otavida, continua. É claro que não pode chegar e dizer, vamos fazer o seguinte, fecha o quartel e vai todo mundo para casa. Não é assim. Tem toda uma estrutura de segurança, tem toda uma estratégia. Por exemplo, começar saques, faltar comida e saques. Quem é que vai entrar? As Forças Armadas. Eles têm que estar preparados. Instrução. Então, quer dizer, é uma dificuldade que estão enfrentando muito. Nós, nos hospitais, tivemos a mesma dificuldade, porque em todos os hospitais nós tivemos que mudar o espaço físico para que os pacientes que estão infectados não fiquem em contato com outras doenças. Lembrando que outras doenças não tiraram férias, tá? Elas não estão no isolamento, elas estão normais. A tuberculose está igual, o HIV está igual, o infarto está igual, o AVC está igual, o apendicite está igual, está todo mundo lá no hospital. Só que a gente tem que tentar dar essa segurança para esses pacientes no espaço físico. Então, mudou absolutamente toda a logística de todos os hospitais. São operações tremendas para que a gente mude essa logística e para que haja treinamento, uma sala de paramentação para quando você vai entrar em contato com o vírus, para quando você vai sair. Então, assim, não são só vocês que mudaram toda uma logística. O planeta está mudando de logística. E cada um dentro de casa tem que mudar de logística. Essa é a minha visão, né? Eu estou indo até o clube para movimentar os meus cavalos. Eu vou de máscara e eu monto de máscara. Às vezes eu peço, Pedro, pera um pouquinho que eu preciso respirar. Por que eu preciso respirar? Porque é óbvio que é mais difícil respirar com máscara. Não estou saltando o que eu salto. Estou tentando manter uma zona de treino leve para não correr riscos, né? Mas mantendo os cavalos em forma. Evitando de contaminar também quando eu respiro. E caem essas gotículas que a gente acabou de ver que é ridículo de provar. Qualquer pessoa pode provar em casa, né? Usando a máscara, o meu cavalo, o pescoço dele, o pelo dele não vai carregar os vírus caso eu tenha, eu que sou uma pessoa que vou para o hospital e volto, né? Então, ninguém que tocar o meu cavalo vai estar sendo contaminado. Então, essa é uma responsabilidade que cabe a cada um de vocês que estão aí ouvindo a live, tá? Ao senhor, se o senhor puder transferir isso como uma normativa para os... O que todos adotem a mesma política é uma política de zelo, de cuidado e respeito com a outra pessoa. Ninguém mais precisa entrar em contato com os seus germes, com os seus vírus, qualquer que sejam eles. É uma política que eu acho que tem que ser adotada. O Bruno está perguntando se o cavalo pode passar o corona. O cavalo não pode ser vetor a não ser como uma maçaneta. Se eu respiro e espirro em cima do cavalo ou caio gotículas respiratórias eu estando em cima dele, eu estou infectando o pelo do cavalo, a maçaneta, a maçaneta, depois alguém vai mexer, né? Tudo bem, o cavalo vai tomar ducha, mas a cela não, o material não, a rédea não. Então, assim, a responsabilidade que a Cris está falando assim é a chave da parte da cabeça. O que o senhor falou bem, exatamente. Ou você se considera responsável pelo outro, assim como os militares, que é isso que eu queria hoje fazer esse apelo. Eu coloquei hoje uma placa no meu elevador. Gente, você entrar no elevador sem máscara é uma irresponsabilidade com o próximo ocupante. Você não sabe se é um idoso, se é uma criança, né? Então, precisa fazer isso, gente. Pode ser uma máscara de pano, de papel, de coador, de... Eu uso as máscaras, eu tenho de pano para montar, que elas são melhores para respirar. Elas não são tão efetivas. E as máscaras descartáveis. Qualquer máscara que você consiga usar. Pode ser um lenço. Não há desculpa. Falar, não, não tem um lenço. Essa é a mensagem que eu queria transmitir, usando aí a sua influência, para transmitir essa mensagem. E para perguntar até o que o senhor tem para dizer sobre isso. O que eu tenho para dizer, eu concordo com você. Eu sou da teoria, né? Eu acho que... Eu sempre brinco com o verso dos meus amigos, né? Essa polêmica do isolamento vertical, isolamento horizontal. Eu sempre digo assim, um dia desses, o nosso grande comandante do Exército, que hoje, coitado, passa por uma situação, né? O coronel general Vilas Boas, ele fez um pronunciamento, um texto muito bacana agora. E ele falou óbvio. Mas é que muitas vezes as coisas são tão óbvias que a gente não se dá conta da obviedade delas. E acaba não fazendo o simples, né? Ele disse as seguintes palavras, eu resumo isso em uma palavra. Tudo é o equilíbrio, entendeu? É o equilíbrio. Então, eu também acho que a coisa... É claro, vai faltar comida, as pessoas têm que continuar trabalhando, a roda tem que girar. E para isso, eu acho que essa é uma campanha efetiva. Tem que ser o equilíbrio, entendeu? Diminuir a contaminação. Exatamente, tem que ser o equilíbrio. Agora, isso vai por muito o que você disse. A nossa força, a força armada, nós estamos hoje mesmo, antes de falar contigo, agora entrei no site do Exército, vi o pronunciamento do comandante do Exército, que foi um pronunciamento sensacional. Eu vou ser sincero para você. Eu ouvi o pronunciamento dele duas vezes. Não vou puxar o saco dele, não, porque ele é meu amigo, eu não preciso puxar o saco dele. Entendeu? Mas eu fico arrepiado. Fico arrepiado com as palavras que ele falou, nesse sentido que você disse, que nós temos uma responsabilidade, ele no caso, primeiro, a responsabilidade com a nação, porque o Exército tem que prestar contas à nação. Nós temos que garantir a segurança da nação, mas nós temos também a responsabilidade com a família de militar, com nossos integrantes, com nossos familiares, com nossos pensionistas, entendeu? Com nossos filhos. Os militares não têm que trabalhar. Então, eu tenho que trabalhar para não transmitir para eles. Então, quer dizer, você falou uma coisa certa. Então, é desse sentido aí que eu acho que a gente tem que se cuidar, né? Eu tento me cuidar mais. Mas, o efetivo que você passar o congelo na mão é você bloquear a zona de transmissão, que é a respiratória. Se você não contamina... Deixa eu explicar uma coisa. Quando eu limito essas gotículas, o vírus fica vivo no chão. Ele vive quatro horas... Perdão, quatro horas ou quatro dias? É. Agora eu me perdi. Não lembro mais. Mas, ele vive um tempão na sola do nosso sapato. Eu deixo o sapato do lado de fora de casa. Entendeu? Lavar a mão, tudo bem. Eu peguei aqui. Eu estou de máscara. Eu toquei a máscara, tal, o meu rosto. Mas, assim, eu lavei a mão depois. Eu não trouxe esse vírus para mim. O vírus que está no ambiente, ele tende a morrer, né? E a gente tende a não emitir mais. Então, os países que saíram disso, pelo amor de Deus, gente, me escuta, usaram a máscara, tá? Estamos usando a máscara. A China voltou às suas atividades normais. Não tem uma pessoa sem máscara. A gente não precisa ficar assim perpetuamente. Mas, esse é um período que a gente precisa fazer isso, né? É uma consciência. Quem está usando uma máscara hoje, eu acho que é uma pessoa responsável e que tem consciência com o coletivo. Cris, que bom que te emocionou. Porque, se a gente não aprender nada desta pandemia, né? Toda coisa ruim, todo esse impacto, ele tem que gerar alguma coisa boa. E é disso que a gente veio falar. Das coisas boas, que é o respeito, o amor, a responsabilidade com o próximo, você tentar cuidar dos mais velhos, né? Ter respeito por essas vidas. Se a gente não aprender nada disso, a gente não cresce. Esquece. O mundo, certamente, será diferente. O brasileiro não tem essa consciência de, no estado de gripe, eu não vou contaminar os outros, eu vou usar uma máscara. Eu tenho um amigo, ele chama, é cirurgião, ele chama o doutor Otávio Schmidt Azevedo. Ele foi contaminado com o coronavírus. E hoje, o filhinho dele, ele é casado com uma dermatologista, o Joaquim, que é a doutora Fernanda, a esposa dele. Tá fazendo quatro meses. E ele postou as fotos no Instagram aqui dentro de casa, porque ele foi contaminado no hospital. Ele e a esposa estão cortando um bolo. O bebezinho é muito novinho, tem quatro meses, não pode usar uma máscara. Então, eles dois usam uma máscara dentro de casa, tá? Para celebrar o aniversário e para conviver com o menino. Isso é responsabilidade, isso é o amor, isso é admirável. É você ter a responsabilidade sobre o que você tem, que você quer de bem para os outros. Rui, o que você está falando aí? Não tem gin, tem chá de hibisco. O cabelo é bom mesmo, sem inveja. Você está ficando careca, Rui, certeza. Você fala do meu cabelo todo mundo. É isso aí. Gente, para terminar, porque a gente tem a live agora do Chiquinho. Do Chiquinho, é, exatamente. Alguém tem alguma pergunta para o Coronel? Quero agradecer, antes de tudo, até fazer essas perguntas. Depois, se perguntar alguma coisa, o senhor responde. Aí depois o senhor agradece e a gente despede. Se alguém tiver alguma pergunta para o Coronel, pode fazer. Eu me sinto extremamente lisonjada de ter um amigo, que eu sei que é meu amigo. Não é amiguinho, não é colega. A gente é amigo mesmo, a gente fala sobre tudo. A gente tenta se acompanhar e torce um pelo outro. Para mim, o senhor é como se fosse parte da minha família. É meu amigo. É por isso que às vezes eu chamo de... Ah, tem que cantar o hino da cavalaria. Não vamos decepcionar o seu público. É, é. Quando terminar aqui o Falei, a gente começa a cantar, pelo menos a primeira parte. E aí, o... Eu queria também dizer que eu estou aberta para todos os seus amigos. Meus pais, eles só conseguem me ver assim, porque eles são da maior idade ou da melhor idade. E eles estão isolados em casa. E eu não os vejo há mais de 20 dias. Se o senhor quiser mostrar o quadro, são 22. E eu estou aberta a todos vocês. Se alguém sentir algum sintoma, se alguém precisar de uma receita ou de uma indicação médica. Se eu não puder responder, eu peço para os meus outros colegas médicos que estão na mesma corrente do bem, da gente tentar dar esse tipo de apoio à distância. A telemedicina permitiu. Então, a gente faz um teleatendimento. E a gente pode fornecer telereceitas para vocês comprarem os remédios que vocês precisam, sem onerar os hospitais e os outros colegas que estão de plantão e cuidando da pandemia. Além de não deixar que vocês corram riscos em se contaminar indo nesses hospitais. Tá bom? Vamos lá, então. Estão elogiando a live. Que bom que vocês gostaram, porque a gente está aqui para trazer amor e acolhimento para todo mundo. O coronel tem medo... O Viter Boletícia. Ele diz que tem medo da China dominar o mundo, se isso vai acontecer. Bom, para terminar, eu só respondo essa pergunta aqui. Eu acho que realmente, como você falou, a Flávia, minha grande amiga, ela sabe disso. Eu adoro ela, adoro os pais dela. São pessoas maravilhosas. Dá um beijão no teu pai, na tua mãe. Eles estão aí te ouvindo, mamãe. Grande beijo, grande beijo. São pessoas fantásticas, vocês sabem disso. Essa tua iniciativa de fazer esse tipo de trabalho, de conscientização, de conversar. Você é uma pessoa ligada ao esporte, apaixonada pelo esporte. Você é... E você, essa conexão do esporte, do nosso esporte, com esse problema que nós estamos vivendo, é muito importante, entendeu? É muito importante. Que uma coisa está ligada à outra. Você agora mesmo falou, você monta cavalo, aí você não dá bola, você espirra em cima do cavalo, aí vai lá o tratador, que não tem nada a ver com isso, vai passar a rascadeira do cavalo e pega o vírus. Aí o cavalo que passou o vírus não foi o cavalo que passou o vírus. Foi o cavaleiro do Amazonas que botou lá. Isso. Ou o tratador está contaminado, o caminho pelo do cavalo e eu estou com o nariz no meio do treino. Exatamente. Então, ele e eu, todos vamos usar máscaras. Porque o mundo está contaminado, tá bom? Então, quer dizer, agora para terminar... Ah, peraí, só uma coisa. Sábado, o Coronel tem uma live com o Largo Libas. Nós vamos falar mais especificamente do hipismo militar. E vai falar do hipismo militar mais especificamente. Selecivas, mais... Um pouquinho menos de coronavírus. Menos de coronavírus e mais do hipismo militar. Então, eu conto aí com a audiência de todos aí, né? Inclusive da Flavinha, né, Valida? Eu, lógico que eu vou estar lá com... Mas, viu, Valida, agora respondendo essa da China aqui, né? Se vai acontecer. Eu vou ser sincero. Eu acho que realmente a relação, a relação, como você falou, a relação humana, se alguma coisa boa dessa coisa, se é que tem alguma coisa boa que nós vamos herdar desse problema, será que o mundo será mais solidário. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que o amor vai prevalecer, que as relações de amizades vão ser muito mais... Hoje a gente pega... Ontem eu liguei para o meu amigo lá, liguei de graça, que estava tomando risco uma hora da manhã. Ele me mandou uma mensagem, liguei para o Cláudio Guedes. O Guedes, Cláudio Guedes, que está lá em Miami. Ficamos nos falando por telefone uma hora. Quer dizer, eu não falava com ele há muito tempo. A última vez que a gente falou, eu estava lá em São Paulo, lembra? Com a Cacá lá e tal, entendeu? Quer dizer, então essa relação de amizade, isso aí vai ser... Quer dizer... O engraçado é que eu encontrei o coronel Guedes, e eu chamei ele de major, porque eu conheço ele há tantos anos... Exatamente. E para mim, a patente é... Esse era o coginome da pessoa. Olha o major. É o major. É que nem você me chama de coronel. Jesus, eu conheço o senhor há muitos anos. Desculpa. É, é que nem você me chama de coronel. Agora, com relação à China, eu acho que a relação da China vai mudar também. Eu acho que vai mudar. Alguém vai ter que fazer um estudo. Não pode. Nós não podemos ficar escravos. Com todo respeito, há uma coisa dessa. De nós dependermos... Hoje, por exemplo, a gente estava vendo que o Brasil está dependendo de insumos da China para poder abastecer o nosso mercado para vocês. Quer dizer, então acho que isso vai ter que mudar. Alguém vai ter que sentar na mesa. Os grandes organismos vão ter que sentar na mesa. Olha aqui, meu amigo. Tudo bem, você tem um bilhão e meio de habitantes, mas vem cá, vamos conversar isso aí. Não é assim, não. O teu regime é esse. Eu não sei como é que vai ser feito isso. Mas eu agradeço a minha amiga Flávia. Eu estou aí, entendeu? A gente precisa agradecer a Malu. A Malu, o Albertinho, o João Marcon, que também estão fazendo lives. A Malu, ela está pedindo para divulgar. Pelo amor de Deus, Malu. Você manda, você não pede. Para mim, é uma honra que você divulgue essas informações. Porque eu acho que cada um está aqui gastando tempo para dar o melhor de si e para tentar transmitir o maior número de informações bacanas e entreter todo mundo nesse período que as pessoas estão em quarentena, trancadas em casa. E agora eu vou terminar depois com a canção da cavalaria, né? Eu tenho que terminar a canção da cavalaria. Vamos finalizar, então, com o hino da cavalaria. Espera aí, espera aí, deixa eu só lembrar o começo do hino da cavalaria aqui, que ele me mandou a cola. Arma ligeira? Isso. Deixa eu ver. Tinha uma cola para mim aqui. Arma ligeira, vamos lá. Arma ligeira. Um, dois, três. Arma ligeira que transforma os montes caudais profundos Com a dor e glória Estrela guia Em negros horizontes Pelos caminhos da luta e da vitória Cavalaria, cavalaria Tu és da guerra, nossa estrela guia Muito obrigada, coronel A gente chama, a gente chama Beijo, católico Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus todos vocês Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau